Música Gente, boa noite Deu certo? Deu certo? Sim Está instalando a corneta nova Olha pessoal Vamos trocar aquela corneta Vamos botar uma mais forte E gente Agora já está no processo De quase finalização Não é Paísquinha? Essa aqui está quase pronta Está muito bonito Olha Olha gente o malelo O malelo A gente vai ter as roupitas O Wagner já está Trocando agora a estofaria Vai ser pink As laterais e o fundo Vai ser pink Que a gente trocou Trocou banco Cama Maleiro Tudo mais Então tinha que ser uma estofaria Que combinasse Então até isso Teve a trabalheira De a gente fazer O Wagner está no primeiro dia Do trampo Aqui Já botaram Essa coisa Para tu Né Wagner Como é que é? Tem que trabalhar? Tem que dar entrevista? Como é que é? Fazer entrevista Para não fugir Do que tem Os outros Sim Exatamente O Creitinho aqui Está fazendo a parte Do soalho Olha gente Os tapetes Que vai por cima Daquilo que já tem Lá no solo Aquilo é fixo E esses aqui É os que vai tirar Para lavar Né Creitinho Ó Ó O chenil Ó como é que fica Forma de baixo Ó E dá para tirar Para lavar Né Isso é muito importante Porque no dia a dia Tem dias que chove É poeira Às vezes que está na corrida Manobrando Tem que entrar Com a calçada suja Agora são Quatro e meia da tarde Olha gente Essa vai ser A nova cama Do Pérola Ó Aquele fez As costuras Aqui para ele não Ficar tão liso Né Tão reto Ó Como ficou bonito Né Ficou bem massa Ganhei a máscara Da SVD Estava ali agora A gente estava fazendo Uns Fazendo uns Videozinhos Né Com a Vanessa Que é do marketing Para Depois a gente Estou postando No Instagram Né galera Vai lançar A SVD Vai lançar Uma promoção Para meus inscritos Né Para os meus seguidores Que quem fizer Estofaria Do caminhão Aqui na SVD Até o dia 30 de abril E falar Que foi a Sheila Que falou Vai ganhar 5% De desconto Então vale muito a pena Né Que a gente saia Que esta faria É uma coisa cara Né Uma coisa que Que todo mundo Gostaria de fazer Né O faz quem é O que é Essa aqui Não Sei lá Não Esse é A chamada de batente Esse é Para nivelar A porta A hora que fechar Ela não Tem que passar Para trás A porta não Entra para dentro Ela fica ali Pronto Coltando os pegadorzinhos A fechadura Olha gente Eu nunca vi De dentro Do maleiro Oi Tem nos filmes Né O pessoal abre a geladeira Tem uma câmera lá dentro Né Mostrando ali dentro Mais ou menos assim Agora vai dar gosto Vai caber um monte De roupa aqui Porque aqui O design É arredondado Mas vai ficar Um espaço Absurdo Incrível Né Olha que interessante Olha como é É cola aqui Né Para ficar tudo Com o maleirinho Está quase ok Já O maleiro praticamente Aqui já está pronto É só ver o detalhe Aqui Olha Pegadorzinho Ajeitado Vou passar um sopradorzinho Acho que hoje não fica mais pronto Olha a cama ali O maleiro Eu vou deixar pronto Que é a parte da forração Ali que a gente vai ter Já é É Aqui vai dar Vai dar um trabalhinho Né O que você acha Hoje não fica Né Estamos tentando Estamos tentando Mas vai lá Porque ele me paga Mais um dia Para vir Não Mas qualquer coisa Eu venho terminar Uma vez assim Para conseguir Ela falou que fica E até uma hora Não Eu conto Eu fiquei até as 10 Hoje eu fiz A 20 Mas você só vem Pegando É Também né Seria uma boa ideia Então pessoal O interior do caminhão Agora vai ser Dessa cor As paredes As paredes A forração Vai ser assim Com os botões Pink também Né Ó Para combinar Com o forro Que vai permanecer Da mesma cor Mas com os botões Pink Então vai ficar Chique e bacanizado Aqui Quantos metros Você usou aqui Só nessa parte De trás Ali do petro Atrás De uma ali Ali atrás Vai 7 metros 7 metros O total Que vai fazer No seu caminhão Vai 5 12 metros 12 12 Fora aquela parte Que você colocou Para não mexer Né É Fazer aquelas duas Lateralsinhas A parte lateral Aqui É É 12 15 metros De tecido De tecido né pessoal Ó Gasta tecido É Gasta tecido Por que tem que ser Tão grosso assim Porque já cabe Isso aí Eu não posso Desmanchar O que o cara fez Ah Entendeu Sim Eu faço De outro estilo Né Como é que tu faz Hã Como é que tu faz Eu faço Com uma escovinha Bem mais fina Ah mais fininho Sim Metade Dessa Uhum Mas vai diminuir Um peso bem grande Lá dentro da cabine Por causa do A velhice É bem pesada Né Nossa A velhice É bem pesada É É Aquelas Aberturas Que ficou Aham Daí na hora De montar Erguei os fogos Né Não pode Que fosse Viu Eu não vou estar Aqui na hora De montar O alto-falante Aí tu vê Pra mim Do É Como é que é Pra não ficar Caindo Sabe Não Pode deixar As telinhas Do alto-falante Né Mas enquanto Trepidava O caminhão Elas caiam Na cama Sabe Olha a trabalheira Que dá Pessoal Olha o chenilzinho Tá Vai ficar lindo A sua Olha Ela tem que começar A lavar o pé Antes de entrar Né Xeninha Se o seu pé encardido Não vai dar mais fé Né Não vai dar pé Literalmente Né Foi isso Que fumaça E aí menina Vamos ter que ir pra casa Então Vamos Hein maloca Maloca Você não é maloca O que que foi O que que foi Eu tô gravando tudo Bonitinho Ela tá que nem minha mãe Minha mãe diz assim Para amanhã Não me grave Ela viu a câmera Vai ser bobeada Na frente da câmera Mas ela é assim também Desse jeito Olha Parece um gorizinho Piazinho Ah Pode pagar Esse troço aí Pia Pia Pagar o que Minha filha Não vai ter jeito Olha na frente Da quem Que ela veio brincar Piazinho Ai gente ó Vai ser só alegria Então hoje Realmente Não vai dar pra finalizar tudo Né Vai ficar uma parte Pra amanhã Quer dizer Eu vou poder buscá-la amanhã Vai ficar muito tarde hoje Então vou partir Pra casa da Maroca E Veio Última noite Com a minha amiga Né Dar uma risada Com a minha pipoquinha Tomar um chimarrão Também descansar E daí amanhã Mesmo que fique pronto Hoje vai ser muito tarde Vai engatar a carreta Pra sair O tempo tá chuvoso Aqui no Curitiba Esfriou Tá aquele tempo Bem cabuloso Bem bizarro E Deixa eu só mostrar Uma cosita daqui A corneta Ó gente A corneta A gente já trocou A corneta marítima Agora é outra Pode passar Pode passar A corneta agora Já é outra E amanhã também Eu quero ver se Depois que Primeiro tem que botar A espafaria toda Aqui dentro Pra daí Ó os cubos Foi feito Foi feita uma revisão Bem grande né Um monte de coisa Aqui ó Os paralamas Foi trocado Foi pintado Lá no Escanvô Saudade da minha família Escanvô Os cubos A Fogiato Veio pintar aqui Os pneuzão Apolo Ai o banco Tá no lugar Muito ruim de subir Aqui porque não tem Olha gente Olha o banquinho Já tá no lugar Que coisa mais linda Ó meu Deus Que benção Senhor Não dá pra trepar Olha Trepa Trepa Aquela Ah vai escalando Mulher Ah muito alto Vai socoar Ah Se cair Tá de rasteirinha Ó a bunduda Vai subir ali Vai bundão Vai bundão Tchau amiga Nordeste Ó Fortaleza Dois dias tá Então acelere Tchau Dia e noite né Dia e noite Tem outra pressão No doze Olha o banco Mari Meu Deus Pena que tem um monte de detalhe escuro Do próprio caminhão né Que vai mudar Mas quando vê Tá Tinta aí dentro né Tanto pintar peça É muita coisa pra modificar Meu Deus do céu Olha gente Quem não acompanhou os vídeos primeiros Ó A gente fez a pintura Das portas ó Foi arrancado tudo Foi levado tudo Foi jato Foi jato mesmo o pessoal Que veio ontem Pintar os cubos Foi quem pintou todo o interior Pintou a caninagem Pintou pra lama Tudo ali Final do ano As peças lá dentro ó Lá dentro ó Aquelas peças em rosa Tudo foi a fogiato Que pintou pra mim Então gente É aquele velho ditado Tem que ter uma equipe Bem organizada Pro trabalho acontecer Então foi unido Muita força aqui Desde o pessoal da película O pessoal que veio montar peça O pessoal que veio tirar peça Pra pintura Os estofadores As costureiras O pessoal O próprio Adilson ali Que tá no comando de tudo É muita organização É muita coisa É muito detalhe Pra tá aqui ó Com a casa cheia como tá Como sempre tá Se eles não tivessem Um nome grande no mercado Um trabalho bem feito Não estaria dessa forma E lembrando que Então Vai ter a promoção 5% de desconto Na estofarinha do seu bruto Fazendo na SVD Até o dia 30 de abril Mas você tem que dizer Que viu Nas redes da Cheirinha aqui Tá bom Tem que falar É muito importante isso Positiva galera No mais Casa da Volvo SVD acessórios Vou aproveitar a carona Minhas amigas Já são 5 horas da tarde Vou lá pro Maroca Tomar um chimarrão Prozeá com a Keila Com a Keila Que também é motora De carreta O esposo da Keila Acabou de passar por um acidente É Eles tão passando também Pra um momento bem difícil Mas é aquela coisa Quem tem fé E quem trabalha Tudo pode acontecer Beijo Boa noite Amores Tomar um Tchau